Música Nós vamos voltar ao vivo ao Banco do Brasil para acompanhar a entrevista coletiva com o ministro Patruza Nanias. Que o fome zero, lançado pelo então presidente Lula, está se tornando uma realidade no país. Nós estamos zerando a fome no Brasil. Um outro aspecto fundamental, nós sabemos que a soberania de um país tem o seu primeiro assento, a sua primeira referência na soberania alimentar. O país tem o dever moral, político, ético, de assegurar ao seu povo, em qualquer situação, o direito humano à alimentação adequada. Sabemos também que a agricultura familiar gera empregos, cria condições para que as pessoas e as famílias permaneçam no campo. Impedindo, inclusive, o crescimento excessivo, o inchaço, digamos assim, das grandes cidades. E é fundamental também para conter a inflação. Nós sabemos que a produção de alimentos em abundância, em quantidade e qualidade, é um fator importantíssimo para a estabilidade econômica e social do país. Agora, ministro, a partir de hoje, tanto médios, pequenos, médios, grandes produtores já podem procurar as agências para retirar esse crédito. Mesmo com o contingenciamento de recursos, foi disponibilizado um valor maior que a safra passada? Sim, nós tivemos um aumento de 20%. No plano safra, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, teve recursos na faixa de 24 bilhões e 100 milhões. Para 2015 e 2016, nós teremos recursos de 28 bilhões e 900 milhões, quase 29 bilhões de reais. Além do aumento dos recursos, nós teremos também avanços na assistência técnica e extensão rural. A presidenta Dilma anunciou o novo presidente da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Assistência Rural. Vamos prestigiar, fazer investimentos também junto ao cooperativismo, estimular a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, a agroindústria. Nós queremos que a agricultura familiar possa também acumular recursos, ter uma sustentabilidade econômica. Nesse sentido, um passo importante foi o anúncio da presidenta Dilma com relação ao SUASA, possibilitando que a agroindústria familiar possa vender os seus produtos em outros estados e outras regiões do Brasil. Vamos trabalhar também com muita atenção, com muito carinho, junto às populações e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, enfim, um conjunto de políticas públicas, de ações, de apoio efetivo à agricultura familiar no país. Tá certo, ministro. Muito obrigado, hein? Obrigado.